Fala, tropinha! Beleza? No vídeo de hoje, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal, galera, e acabou de sair a atualização no Soccer Manager 2025 na versão 1.1.0, trazendo aí algumas correções e também otimizações dentro do jogo. Mas o mais importante, cara, é que o SM perdeu a licença da Premier League. Vou explicar tudinho pra vocês no vídeo de hoje, então fica até o final, cara. Mas antes disso, claro, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o likezão pra fortalecer e ativa também o sininho de notificações. E se puder me ajudar mais ainda, vire membro do canal pra ter benefícios aqui, como, por exemplo, assistir vídeos antecipadamente. Então é isso, galera, vambora para o vídeo. Show de bola, família! Já tô aqui na versão 1.1.0 do SM25, lançou hoje, sexta-feira, cara. E hoje veio com uma notícia bombástica, mano, aqui no SM25. Vou explicar pra vocês agora. Já vamos começar falando dela porque os times da Premier League estão sem logos no SM25. Vou explicar pra vocês por que isso aconteceu, o que aconteceu, qual é o motivo e tudo mais. Então, cara, se você vier aqui na Inglaterra, na Premier League, os times vão estar sem logo, cara. Olha só, Everton, Furran, Leicester City, todos os times aqui estão sem logos, menos o Manchester City, cara. E por que isso aconteceu? É erro do SM? É bug? É o pacote de dados que eu não coloquei? É minha internet, cara? Primeiramente, claro, vocês têm que vir aqui no Super Pack e selecionar, né, pra confirmar aí que está selecionado. E também o Mostrar Imagens deve estar ligado. Mas, cara, isso não vai acontecer. Isso não vai resolver esse problema. Porque mesmo selecionando um pacote de dados e o Mostrar Imagens estando ativado, você vai continuar aí sem as logos do SM25. Porque, como eu falei, o SM25 perdeu as licenças da Premier League. E, no caso aqui, só tem com o Manchester City porque tem um contrato, né, rapaziada, tem a parceria aí do City com a Invencibles Studio. Então, o do City vai continuar, os dos outros 19 times não vão ter as suas logos oficiais. Então, primeiramente, cara, uma coisa que eu tenho que falar pra vocês é o seguinte, o SM nunca teve a licença, né, dos escudos aqui dos times da Premier League. Até porque a licença é muito cara e o SM não tem condições de pagar. Mas, com o pacote de dados, é possível você colocar aqui, né, as logos nos times da Premier League. E era o que sempre aconteceu, rapaziada. Você selecionava o pacote de dados nas configurações e as logos voltavam ao normal com todos os times de todos os países. Mas, a partir de agora, cara, isso não vai acontecer mais. Porque as licenças da Premier League são exclusivas da IFC, né, que é o FIFA 25. E também da FM, que é o Football Manager 2025. Então, pra evitar processo, o SM, né, a Invencibles Studio, resolveu tirar as logos dos times da Premier League. Se você rodar aqui pelas outras divisões, ó, os times aqui da Série B, Série C, da Inglaterra, né, da Championship e tudo mais, vão estar tudo licenciado, vão estar tudo normal, cara. É justamente só os times ali da Premier League. E vão ficar sem logo, cara, pra evitar processo do FC 25 e também do Football Manager 2025 pra cima da Invencibles, pra cima do SM 25. Então, foi basicamente isso que aconteceu, cara. Por isso que, a partir de agora, não vai ter mais as logos dos times aqui no SM 25. Exclusivamente dos times da Premier League e só do Manchester City. E vamos ser sinceros, né, galera, pra Invencibles Studio, fica inviável você pagar 3 bilhões de reais pra ter a licença de 19 times aqui só pra aparecer logo. Então, fica inviável pra eles. Se eles fizerem isso, cara, eles vão acabar falindo porque eles não têm tanto investimento assim. Então, por isso, eles tiraram essas logos aí do SM 25 pra não tomar processo e eles não têm como, não têm o capital, né, não têm investimento pra fazer essa compra da licença das logos. Então, resolveram tirar do SM 25. Eu falei em reais, mano, só pra vocês terem uma ideia, né, mas em euro são 500 milhões, se eu não me engano. E isso, galera, não é uma coisa inédita, não, mano. Isso já aconteceu no SM, aconteceu lá no SM 20. Os times aqui da Premier League ficaram sem logo, mas no SM 21, as logos dos times voltaram. Então, provavelmente, se foram retirados no SM 25, possivelmente no SM 26, a logo dos times aqui da Premier League voltarão ao SM. Então, vamos aguardar, cara, vamos ver. Mas, por enquanto, a princípio, vamos ter que jogar, né, o Soccer Manager 2025 sem as logos desses 19 times da Premier League. Você pode rodar, cara, em todos os países aqui, em todos os continentes, as logos vão estar corretamente. Justamente só esses 19 times da Premier League que vão estar sem. Então, é isso aí, galera. Já falei pra vocês aí o porquê disso acontecer, o quando possivelmente pode voltar. Então, tá tudo explicado, mas qualquer dúvida, você pode botar aí embaixo nos comentários que eu vou te responder. O livro tutorial do SM 25 foi lançado pra vocês, galera. A loja tá aí no primeiro link da descrição, rapaziada. Passa lá. E utilizando o cupom GUIXP30, você tem 30% de desconto em qualquer produto da loja. O livro tá sensacional, galera. Eu que fiz do zero, com as melhores dicas e os melhores segredos pra você descobrir. Então, não perde essa oportunidade, galera. Passa lá e já garanta o seu livro tutorial do SM 25. E agora, eu vou mostrar pra vocês algumas novidades dessa atualização 1.1.0. Eu não sei se já tava antes, mas agora aqui o Anthony Martial já tá no E.K. Atenas, da Grécia. E o Rabiot também já tá aqui no Olympique de Marseille, da França. Não sei se foi atualizado agora nessa nova versão, mas já tá aí, tô mostrando pra vocês. E uma coisa que eu percebi nessa nova versão 1.1.0 no SM 25, é que o jogo está bem mais otimizado. O jogo tá mais rápido, tá mais fluido, rapaziada. Então, eu vou fazer duas partidas pra vocês aqui. Uma partida normal e também uma partida rápida. Então, vamos lá, galera. Tá começando a partida pra vocês. Primeiramente, vai ser a partida rápida, cara. Aqui nas versões anteriores, ontem eu fiz um vídeo nessa semana. Não sei se foi ontem, essa semana aí. Eu fiz uma temporada, cara. E eu demorei três horas pra terminar. Eu botei a partida rápida aqui pra rolar. E botei no cronômetro, mano. E uma partida rápida tava durando aí em torno de três minutos pra você fazer uma partida rápida. E agora, lançou essa versão agora a 1.1.0. Botei na partida rápida, cronometrei e deu aí menos de um minuto, cara. Deu em torno aí de 40, 50 segundos. Pra você fazer apenas uma partida rápida. Então, agora tá bem melhor, tá mais rápido, né, cara. Na outra versão tava demorando demais. E agora, nessa nova versão, a partida está bem mais rápida, mano. Em torno aí de, no máximo, um minuto você já faz uma partida rápida. O que já melhorou 100%, ó. Passou rapidinho, tava falando aqui. E rapidinho já concluímos aí essa partida. 1x0 para o Corinthians. Então, era isso que tava acontecendo. Nas versões anteriores, depois do lançamento, a partida rápida tava durando ali, em média, dois minutos e meio a três minutos para ser concluídas. E agora, nessa versão, você faz aí uma partida rápida em menos de um minuto. E eu fiz a mesma coisa com a partida rápida, cara. E agora, depois dessa nova versão, 1.1.0, tá demorando aí em torno de quatro minutos e meio pra você fazer uma partida normal no SM25. Tá bem mais rápido, cara. E eu deixei aí rolar as animações de entrada em campo e tudo mais. Agora foram adicionadas aí cadeiras e uma câmera aqui também na área do treinador, tudo mais aqui nas entradas dos times em campo. Os foguetes aqui, tão todos começando na mesma hora, né? Nas versões anteriores, tava um começando por vez. E é o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro. Agora estão subindo todos de uma vez só. Então, eu deixei rolando aqui a animação. Agora eu vou pular pra vocês aqui no vídeo. Mas deixei a animação e a partida normal aqui no SM25 tava durando em torno aí de quatro minutos e meio. E eu analisei e pensei, né? Que, pô, tá bem mais rápido, cara. O jogo tá bem mais rápido, de verdade mesmo. Na versão anterior, o cara tava ficando de saco cheio. Eu fiz uma temporada. E eu já tava ficando com raiva porque o jogo tava demorando demais. E agora, testei nessa nova versão e tá bem mais rápido, tá bem mais fluido, tá bem mais otimizado. Mas, enfim. Então, se você encontrar aí algum bug, alguma coisa, bota aí embaixo nos comentários pra gente reportar lá no Discord do SM25. Eu não encontrei nenhum. Pra mim, o jogo tá show, tá beleza. Tá bom aqui nessa nova versão do SM25 na versão 1.1.0. Vamos aqui pro segundo tempo, cara, que eu tenho que falar pra vocês. Eu notei agora, aqui nessa nova versão também, que estão saindo mais gols do que o normal. Primeiramente, lá no início da beta, cara, tava saindo muito gol. Tipo, uma partida tava terminando 6x5, 6x4, 8x6. Então, tava uma loucura total. Aí, depois, eles atualizaram isso, corrigiram esse bug, né? Que tava saindo muitos gols. E aí, o jogo começou a sair pouquíssimos gols. Tipo, a partida terminava empate, 0x0. Ou, então, no máximo, 1x0 ali. E agora, pelo que parece, tá mais equilibrado. Então, as partidas estão saindo mais gols, terminando 3x1, 3x2. E tem outras que estão ficando 0x0 também. Então, tá bem mais equilibrado aqui os placares das partidas aqui no SM25 após essa nova atualização. Então, é uma coisa que vale salientar, né? Boa, saiu um gol aí do Alcaraz, 1x0. No finalzinho, já, a animação tá perfeita, cara. Agora, tá bem certinho, tá bem fluido aqui no SM25. Pra mim, tá show de bola. Pode botar aí embaixo nos comentários a sua opinião. Claro, sempre respeitando todo mundo. Então, esse aí foi o vídeo, cara. Trazendo aí uma notícia bombástica pra vocês. E também a nova atualização na versão 1.1.0 no SM25. Se gostou do vídeo, deixa o likezão, fortalece, se inscreve no canal. E ativa também o sininho de notificações. Na tela final, vou deixar dois vídeos pra você assistir. Passa lá. Então, é isso aí, família. Ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, fui. Tamo, junta é nóis. E aí, vamos lá.